Olha gente, aconteceu de novo, acidente entre carro, veículo, trem, ônibus, micro-ônibus, tem acontecido com muita frequência aqui no estado do Paraná. A empresa LL mudou de nome, agora é Rumo, mudou o nome, mas os problemas continuam os mesmos. Só que nesse acidente que eu vou mostrar agora, acontecido lá em Curitiba, foi registrada a morte de uma pessoa. Trabalhador que voltava para casa, depois de uma jornada de trabalho nessas empresas que trabalham 24 horas, mas nesse caso os funcionários eram terceirizados da Volkswagen e voltando para casa, depois de um dia cansativo de trabalho, uma noite toda, na madrugada, eles deram de encontro com o trem. A batida foi tão forte que o carro que eles estavam, 15 passageiros, um micro-ônibus, foi arremessado, quase 100 metros, em cima de uma casa. Um trabalhador, infelizmente, acabou morrendo. E o Iverson Vaz acompanhou todo o drama da tentativa aí dos bombeiros de salvar vidas. Libera. Esse é mais um dos inúmeros acidentes com trem em trechos urbanos. Aqui, Cruzamento da Morte, que já foi palco de várias colisões com vítimas. As placas não mentem jamais. Atenção, local com alto índice de acidentes. Aconteceu de novo. Nós estamos aqui no bairro Cajuru, zona leste da cidade. Esta é a rua Rutildo Pulido. Olha quantas pessoas no local, uma multidão de gentes. Tudo porque um ônibus, na verdade, um micro-ônibus, foi atingido pela composição férrea. Exatamente, mostra para cá, Marcelo Porgem Treza. Aqui, ó. Neste cruzamento. E aí, esse micro-ônibus, ele foi jogado a cerca de 100 metros para frente. Pelo menos umas 15 pessoas feridas aqui no local. Nós já temos mortos, infelizmente. Mobilização muito grande da equipe dos bombeiros. A guarda municipal fazendo a segurança junto com a polícia militar aqui. O ônibus, ele foi arremessado e chegou a invadir uma residência. A gente estava assistindo TV, eu fico no quarto dos fundos, meus filhos ficam no quarto da frente. A gente escutou um barulho muito forte, balançou a casa, daí a gente veio para fora. Só tinha poeira e o acidente. Mas, sorte que não caiu a casa, por causa que o quarto dos meus filhos ali na frente. A gente tem até agora, então, um óbito e mais quatro feridos. Os feridos que a gente tem ali, um com gravidade, os outros três com menos gravidade. E depois de todo esse cenário de destruição e morte, o cruzamento da rua Rutildo, polido com os trilhos, ficou interditado por aproximadamente duas horas e meia, quando o trem foi liberado para seguir viagem. Olha, nós discutimos esse assunto com o Eduardo Santos agora há pouco no Maringá Urgente. E sempre que se fala de uma situação como essa, vem a pergunta, por que não investir em cancelas? Hoje é tudo tão fácil de ser automatizado. Há tantos metros antes de chegar no cruzamento, o trem pode passar por um dispositivo e automaticamente baixar uma cancela, evitando que carros passem na linha ferro. É tão simples assim, mas custa dinheiro. E essa gente gananciosa coloca o dinheiro acima de tudo, inclusive na vida de pessoas inocentes. E aí? Claro, vai ter consequências? Vai ter consequências. A empresa é responsável, vai se defender até a última instância nos tribunais para tentar não pagar nenhum tipo de indenização, tanto para a família que teve a casa destruída e por pouco ali não houve uma tragédia, quanto para os feridos e para a família do morto. Eles vão brigar na justiça para não pagar nada, porque para eles vale mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. gente gananciosa. Está na hora de alguém levantar a voz contra esse povo e mostrar que aqui nesse país tem lei também para defender o cidadão pobre. Não é só para rico que pode contratar bons advogados. Porque a impressão que dá às vezes é que a justiça é só para beneficiar os poderosos e os ricos. Não é só para beneficiar os poderosos e os ricos.